Foi na madrugada dessa sexta-feira que a ação criminosa aconteceu. O casal estava chegando na unidade básica de saúde aqui do Conjunto Saci, na Zona Suriterezina. No momento em que o homem estava parando o veículo, o casal foi surpreendido pelos assaltantes, que acabaram agindo com muita violência. Eles acabaram espancando o homem e a mulher. Em seguida, levaram o carro de assalto. O casal acabou pedindo ajuda para os policiais da Companhia Independente do Promorá. Horas depois, o carro foi localizado na região do bairro Santo Antônio, também na Zona Suriterezina. Nós estávamos parados, ele chegou, disse que era um assalto, a gente tentou ligar o carro de uma vez, ele tirou meu marido de dentro, derribou no chão e deu duas conhaladas na cabeça dele e duas na minha. A senhora estava indo para uma consulta e de repente aconteceu isso? Foi, ia marcar uma consulta. Eu imagino que, como o senhor deve ter se sentido, porque o senhor viu esses bandidos agredindo fisicamente a sua esposa e o senhor sem poder fazer nada. A minha pedindo, eu disse, o outro ainda falou, mata logo ele, rapaz. Aí o outro ainda tem consciência que não atirou, mas o outro mandou umas três, mata, rapaz, mata. O outro sentou um revólio na minha cabeça, que eu estava tentando ver se eu saia no carro, que a gente fica, não, negócio de, como é repórter diz assim, não reage. Como é que não reage, meu amigo, você fica traumatizado, passa mil cor na cabeça, a gente quer correr, a gente quer se salvar. Na palavra do repórter diz, não reage, meu amigo, cara, tem uma reação. No momento que os senhores chegaram aqui, no local onde o carro foi abandonado pelos bandidos, tinha alguém por perto do carro ou tinha algum indício que o carro teria sido deixado ainda na madrugada ou já hoje pela manhã? Foi agora pela madrugada, três horas da manhã. É em rondas aqui, fazendo a varredura aqui do terreno, aqui na região da Santa Fé, onde o carro foi visto aqui. E as guarnição aqui do Promorá empenham aqui a localização desse veículo. E por volta das três horas da manhã conseguimos localizar o veículo aqui na beira do mato aqui, com pneu furado. E acionamos aqui o comandante aqui do policiamento da companhia do Promorá e fazemos todos os procedimentos aqui para fazer a entrega. Entramos em contato com o proprietário para fazer a entrega do veículo, né, do cidadão aí. A violência que os bandidos agiram contra o casal foi tão grande que aqui no local, próximo ao hospital, nessa esquina, aqui no chão, Podemos observar que há manchas de sangue. Tudo isso foi através da brutalidade e total violência que esse casal acabou sofrendo, nas mãos dos dois assaltantes que levaram o veículo de assalto. Com imagens de Ribamar, Chico Filho, na Mira da Notícia.